Vou andar no meu sertão Eu fui nascido e criado Fala em cavalo bom e homem esperto de gado Falo no Chico Duarte pra recordar seu passado Na fazenda da pintada Chico Duarte morou Lá do luto mais da Celso há muito tempo campeou Deu muita queda em boi velho de repente a corredor Na fazenda Marilante morava aqui em Canteceiro Morou Antônio Duarte muito esperto e ligeiro Deu muita queda em boi velho e repente a marmeleiro Perdinho do Acibide, Benedito meu irmão Cima de dois cavalos, animal, dois galeão Quando um espata roubou e outro botava no chão Fazenda Pato Bom morava Joaquim Luiz Foi muito esperto de gado, segundo o vaqueiro diz Deu muita queda em boi velho de arrancar pedra e raiz Falem bendito Duarte, vaqueiro que se revela Foi vaqueiro, foi valente, não gostava de novela Nunca encontrou burro bravo, pra lhe derribar da cela Antônio Duarte, filho, Chiquito e Damião Falou em João Batista, conhecido no sertão Foram cordas de laçar, pra cima de Baratã Falou em Pedro, pro filho que foi nascido e criado Na Jiritse, que Xambiro, ele era acostumado Em troco de mororó, deixa garrote amarrado Falou em Raimundo Duarte, vaqueiro de posição Cima do samaritano, nunca deixou o barbatão De da queda em touro bravo, já tinha um calo na mão Falou em Galdense, Raul, vaqueiro que se declara Pra cima de Boi Valente, nunca respeitaram o cara Quando um derruba o boi, outro botava a mascara Falou em Sibirio Duarte, Antônio, seu irmão Falou no Paulo Duarte, conhecido no sertão E o velho João Luiz, matador de barbatão Falou em Raimundo Rodrigues, da fazenda Carla Alminha Velho Chico Mansolino, vaqueiro de alta linha E o velho José Duarte, da fazenda Andolinha Na fazenda do Pau Branco, eu falo, ninguém reclama Falou em Raimundo Alves, que nunca perdeu a fama Pegou muito touro bravo, se levantando da cama E o velho José Gonçalo, foi um velho veterano Rasta de barbatão, rastejava até um ano No que encontrou touro velho, pra não chupar seu tutão Já cantei para os ouvintes as coisas do meu sertão Falei em cavalo ligado, em corrida de burão E festa de vaquejada, em pega de barbatão Festa de vaquejada, pega de barbatão Isso aqui é para o Chico Duarte, foi bom em São Paulo Recordado o tempo que ele pegava gado Correndo nele, o Bindir, o Peitinho de Assibir Antônio Duarte, Pedro Profilho, Raul Haldense e Raimundo Duarte Um beijo, um abraço, pra ele, a Dominga E a Maria Luiz e a Zé Todo mundo Perfeito